Eu tenho, assim, muita preocupação com a minha filha. Se ele pegar ela e sequestrar ela, sabe? Eu tenho medo. A mulher que você acaba de ouvir foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O ex-companheiro Wilton Cunha da Silva, de 45 anos, deu 19 facadas nela durante uma briga, no dia 29 de outubro, no setor Goiânia 2, em Goiânia. Foram 30 dias internada no Hospital Estadual Governador Otávio Laje de Sequeira. A vítima conheceu o suspeito quando tinha 18 anos. Ela do Maranhão e ele do Pará. Mas foi aqui em Goiânia que eles decidiram constituir uma família. Tiveram dois filhos. Mas, no decorrer de mais de 20 anos juntos, ela descobriu a vida criminosa do companheiro. Há quatro anos, ele estava preso em Brasília. E, neste ano, ele recebeu o direito de responder pela condenação em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica para cuidar dos filhos. Para me sair para trabalhar, eu tinha que levar o meu filho, né? Cadeirante. Eu trabalhava só a questão de amigos, algumas indicações, que respeitava ele, né? Tipo assim, não queria... Queria o meu serviço, mas podia levar e aceitava. O seu filho tem qual deficiência? Ele tem paralisia cerebral, deficiência visual, autismo, escrisofrenia. Mas, segundo a ex, o homem conseguiu um bloqueador para que o aparelho não funcionasse durante os finais de semana, quando ele dava aquelas escapadinhas. E isso gerava muita briga entre os dois. Mas ela não esperava pelo ataque do dia 29 de outubro. Ele veio para cima de mim assim, eu não lembro o que ele falou, só lembro assim, você vai me bater, aí eu fiz assim, né? Com o nariz, nariz com o nariz. Aí quando eu vi só foi as facadas, que eu achava que era morro. Que eu não senti nada, né? Na hora. Aí eu fui em luta corporal com ele, nem vi ele dando as facadas assim, porque sentia como se fosse morro mesmo, na barriga, aqui no braço. Ainda no hospital, ela soube que o ex passou por uma audiência de custódia e recebeu o direito da liberdade. E agora ninguém sabe o paradeiro dele. Eu creio que no momento ele está corrigido. Creio que ele está lá com a mãe dele lá em Mato Grosso, que é um interiorzinho chamado lá General Carneiro. Posso estar no Pará. Ou às vezes até aqui mesmo, né? Além do medo, o que sobra para essa mulher são as sequelas das facadas. Eu tive um problema na mão, que eu não tenho mais os movimentos no nervo da mão. E da perna, que uma das facadas atingiu a medula espinhal. E eu perdi o movimento dos pés, né? Eu não consigo dobrar os pés. É o foro psicológico, né? Que fica, né? Assim, perguntas, por que ele fez isso? Pela Justiça de Brasília, o Wilton é considerado foragido, já que não compareceu aos encontros determinados na decisão de soltura. Então o desejo hoje é que ele volte para a cadeia. Que ele volte. Porque eu não tenho segurança com ele.